Estamos de volta com gente.com, hoje temos como convidado aqui no programa o escritor português Walter Hugo Mãe, que esteve em Curitiba participando do Litercultura, separou esse tempinho para conversar com a gente. Você já declarou, Walter, eu queria comentar com você aqui uma declaração sua, que você disse o seguinte, acredita na vida como algo terrível, mas disse também que a vida é para ser maravilhosa. Se é algo terrível, nós conseguimos, na sua opinião, aqui nessa passagem, transformar esse algo terrível em algo maravilhoso? Eu creio que a nossa, enfim, eu acho que a vida é de facto uma dificuldade. Ela não nos é dada como uma conquista consumada. A conquista depende de nós. Então, é exatamente este ponto. A vida é uma dificuldade e a nós compete estabelecer uma redenção. E a gente vai tropeçar, vai cair muitas vezes. Há muitas coisas que estão previstas na vida como coisas que vão falhar, que nos vão magoar. Não tem como nós escaparmos às profundas tristezas de perdermos as pessoas ou de, por e simplesmente, não sermos exatamente o que poderíamos sonhar ser. Mas, eu acho que aquilo que nos compete, e talvez, num certo sentido, a felicidade, a felicidade é nós conseguirmos encontrar um certo equilíbrio e caminhar sempre no sentido da redenção. Ou seja, sempre no sentido de fazer com que a dificuldade nunca seja maior do que a maravilha. Você fala em epifanias de felicidade, como se o tempo nos emprestasse esses momentos. Quer dizer, são momentos, né? Assim que, na sua opinião, é que você vê e que a gente deve enxergar. É, porque a felicidade é um pouco, ela é pontuada e pontual, não é? E a gente vai correr e, por vezes, corre muito tempo para chegar a um instante em que tudo parece perfeito. E, nesse instante, nós não trocaríamos a nossa vida pela vida de ninguém. Por exemplo, aqui, agora, estar falando com você. Para mim, é uma felicidade. A sua vinda ao Brasil deve ter sido feliz, está sendo feliz para você. Muito, muito. Seria esses momentos. É mesmo, é mesmo. E a felicidade, ela tem uma componente de alcance, de realização e ela tem uma componente de alguma lucidez. Porque a felicidade, ela só se concretiza, ela só existe quando nós lucidamente conseguimos reconhecer isso. E, por isso, ela acarreta sentimentos de gratidão, por exemplo. Eu acho que quem não está grato, não consegue ser feliz. Quem não consegue, quem não puder partilhar minimamente aquilo que recebeu, não percebeu a felicidade. Porque a felicidade acarreta isso. Porque acarreta a lucidez. Se nós tivermos bebidos, nós não estamos felizes. Nós estamos num regozijo. É uma espécie de estádio infantil. As crianças começam a brincar e em três minutos elas regozijam. A felicidade não é exatamente isso. A felicidade depende da maturidade. Nós precisamos de nos reconhecermos e precisamos de estar num momento em que pensemos assim. Eu precisava de chegar a este momento, eu lutei para chegar a este momento, esperei por este momento e ele aconteceu. Então, a gente aproveita na sua plenitude. Então, seguramente que a relação que eu estabeleço com o Brasil passa muito por isso. Eu cresci muito impactado pela cultura brasileira, sonhando poder vir, ver de perto como são as coisas e como são os brasileiros. E desde sempre que aquilo que eu venho cá encontrar é tão gratificante que seguramente todos os tempos que eu aqui passei são tempos de muita felicidade. Fazer uma brincadeira aqui com você no nosso papo sério. Você já foi até pedido em casamento aqui no Brasil. Fui. Graças a Deus. Quem sabe um dia aceita. É possível. Graças a Deus. Não, teve muita gente, teve muita garota que correu bem o risco de eu aceitar. Sério? Sério? Não sei. Teve uma miúda que encantou. Tem várias pessoas muito encantadoras. Algumas pessoas, algumas meninas assim que se aproximaram com uma conversa assim engraçada, divertida, ficaram amigas. São pessoas com quem eu troco mensagem, que eu aviso assim. Olha que eu estou indo para o Brasil. Estou indo para o Brasil. Opa! Você ainda tem o desejo de chegar em casa e encontrar filho? Que você chegou a declarar isso também. Tenho, tenho. Claro que sim. Faz falta que um homem, ele precisa. Não sei se a palavra precisa, mas é importante. É. Você sabe que eu vinha conversando no carro há dias com alguém e eu dizia que efetivamente a vida é uma construção, não é? Mas a gente só constrói. Quem constrói para si mesmo constrói um pouco para ninguém. A gente, a construção só faz sentido nessa alteridade, nesse momento da entrega. Não vale a pena construir alguma coisa que a gente guarda escondido em casa, que ninguém vê, que ninguém vai ver e que nunca ninguém poderá sequer entender, não é? O sentido da construção tem que ver com essa partilha. E a partilha, por natureza, não é? Há Vinícius, a partilha é no sentido familiar. Não digo que eu precise de... Eu estou pensando assim, como eu sou meio atabalhoado. Eu não digo que eu preciso passar por todos os estádios. Agora, eu já pensei muito, já fiz uns contactos e tudo. Eu talvez adote uma criança. Eu gostava de ter uma filha e eu estive me informando. As crianças mais difíceis de serem adotadas são as crianças a partir dos sete anos. É fato. E então, para mim, seria muito confortável adotar uma criança com sete anos. Não vejo porquê adotar mais uma criança mais jovem, não é? E eu imagino assim, uma menina linda, pousada pela minha casa em todos os lugares, dominando todas as coisas e todos os objetos e todos os momentos. Por coincidência, entrevistei aqui um professor, muito querido, escritor maravilhoso, que adotou uma criança já assim a partir de sete anos. É, sabe porquê? Mira, eu quando efetivamente cheguei aos 40 anos, eu assumi isso. Toda a minha vida eu achava que não tinha vocação para criança, que não entendia criança. Não sabia como pegar numa criança, se ela partia, se eu mataria uma criança de fome, porque eu não sei nem cozinhar. E, subitamente, eu percebi que a maior parte das pessoas talvez realizem o maior sonho, não é? Que é isso, ter filhos. Toda a gente tem filhos. Toda a gente faz filhos, treina para ter filhos. Nós somos cuidadores, por natureza. É natural. E eu fiquei construindo sonhos diferentes, sonhos com livros, mas, sinceramente, eu que sou escritor, posso lhe dizer com toda honestidade, um livro é uma coisa muito idiota ao pé de um filho. Um livro, comparado com um filho, é uma coisa muito idiota. Poxa, estou conversando aqui com o Walter Hugo Mãe. Daqui a pouco nós vamos falar sobre autores brasileiros, autores paranaenses também, que ele já leu, que ele conhece, e um desejo que ele acalantou enquanto esteve aqui em Curitiba, conhecer o vampiro de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso. Até já.